As queimaduras, as queimaduras, na candela no princípio, ele levou vinho, dando-lhe vinho, as queimaduras passam. E também, também lhe é muito bom a clara de um ovo. Antigamente, havia pessoas que lhe punham ali a clara de um ovo. Eles andavam com aquilo. A gente não ia ao médico com as queimaduras. Legenda Adriana Zanotto